Stargirl, décimo primeiro episódio da segunda temporada Episódio intitulado, curso de verão, parte 11 E você confere o review do Nerd Se Quiser, logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Tá legal Homem-Aranha Fala meus guais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de começarmos a falar sobre esse décimo primeiro episódio da segunda temporada de Stargirl Eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês E é de graça, deixa esse like aí E se é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pensa em se inscrever Pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias Há mais de seis anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho Vídeo de review dos filmes que eu assisto E ação e comentários a trilhas E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos Se vocês gostam desse tipo de vídeo O que é o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações Para que vocês se tiverem avisar toda vez que tiver algum vídeo novo aqui no Nerd se quiser Assim vocês não vão perder nada Vão estar sempre por dentro de tudo o que rola no mundo nerd Se gostaria de se inscrever Ativar o sininho E deixar o seu like Então vamos para o vídeo Pois igual, esse episódio aí de Stargirl Começou aí, pô, bem tenebroso mesmo Porque no final do episódio anterior E hoje a gente viu que a Courtney, né, ela foi mandada lá Para a Terra das Sombras, né, pelo Eclipse E quando começa esse episódio, né A gente vê a Betty, a Barbara e o Mike, né Eles ali todos desolados esperando o retorno do pessoal, né Que tinha saído lá O Patch tinha saído junto com a Courtney, né E eles estão esperando o retorno Cara, e aí quando o Patch entra Aí depois vem logo atrás a Jeannie, né Segurando o cajado Caraca, você tem que ver a reação da Barbara, cara Realmente é um lance meio, porra, meio complicado Para eles ali, né A Courtney, né, ela morreu, né Para eles eles estavam achando isso Porque ela foi mandada lá para a Terra das Sombras E eles não sabiam que era para a Terra das Sombras O que eles viram ali foi que a Courtney desceu ali, porra, afundou E então, né, a gente vê quando a Courtney, né Acorda lá na Terra das Sombras É, na verdade, Blue Valley, que ela está vendo Né, só que tudo em preto e branco E ela vai ao nome pela cidade e tal Eu passo um padre por ela Diz, porra, boa tarde, minha jovem Aí, porra, ela fica achando isso estranho, né Porra, sem entender realmente por que está desse jeito as coisas Ela entra lá na lachonete Aí encontra o William Zarek Que é o pai, porra, do Joey Porra, do cara que fazia as cartas da mágica, né E a mãe, eles lá no restaurante, no documento A Courtney entra e fica assim mesmo sem entender, né Novamente, o Joey faz a mágica para ela, né A mágica que ela tinha feito, ela se relembra A parte que ele fez para ela no colégio Isso foi nos primeiros episódios, né Da primeira temporada Logo depois que cai a ficha, né Que aí vê que realmente O Joey já chega para ela e fala um pouco Por que você vai mentir para mim de novo? Realmente, porra, essa não é a sua carta, né Por que você fez isso? Aí de repente já todos eles Tudo, o pai, a mãe, porra, e tanto O Joey já começa para a frente da Cush, né E, porra, todos os outros clientes do restaurante também Na mesma atitude, né Ela, porra, fica achando isso estranho, né Porra, ela vai, porra, e sai dali Quando ela sai dali, porra, ela já sai lá no colégio Aí, porra, no colégio, porra, ela também Ela reencontra, porra, o Isaac, a mãe dele Também, porra, é... Aí, porra, eu estava falando assim Porra, não é possível que ele, porra, vai aparecer Aí eles, porra, eles morreram mesmo Então, né, tudo Mas depois que eu fui cair a ficha Que realmente aquilo ali, porra, era tudo Que o Eclipse fazia, a mente da Cush me vê, né Porque, na verdade, ela estava, porra, num limbo, né Na terra das sombras, porra, que não tinha nada Era só tudo vazio, só sombras mesmo E o Eclipse fazia ela ver as coisas que Tudo que trazia, porra, angústia, né Foi tudo... O lado sombrio, porra, de cada ser, né Que era onde o Eclipse se alimentava E logo depois, porra, ela ter um encontro com a... Com a síndica A síndica, porra, ali, elas brigam ali, né E tal, porra, um pouco até a... A Cush conseguir fazer com que a síndica se explique Ela explica, né, o que está acontecendo ali Aparece o pai dela, porra, uma vez Aí, porra, a síndica diz que, porra, vai matar o Eclipse Vai matar ele e tal, não sei o que, várias vezes E depois elas brigam Acaba parando no outro quarto E eu, se não me engano, não sei se era o quarto mesmo Da Kourtney Ou era o quarto da síndica mesmo E aí, porra, a síndica lhe explica, né O filho que eles estão ali na Terra das Sombras E que o Eclipse fica se alimentando Da... Desse disso, do lado sombrio das pessoas E que não... Tem saído dali, não tem como fugir Ela disse, porra, que ela amava tal pra ela Quantas vezes for possível, porque ela não tem medo disso e tal Aí, porra, aí ela até grita, né Porra, porra, o Eclipse Porra, o Eclipse ouve isso e tudo Mas aí, de repente, aparece a mãe dela A mãe dela verdadeira, da Cindy, né Aparece assim, porra, no lado do quarto, assim, mas tudo escuro, né Aí, a mãe dela pedindo desculpa Porque não era isso, não era pra acontecer, não sei o que Aí, não, não, mãe, não Quando a Cindy chega e vira pra mãe Aí vem os dois capangas do pai dela, pô E pegam ela e somem ali por dentro desse escuro, esse vazio E nisso, pô, a Cochina vai atrás, né Tem um Cindy, Cindy, não, ela vai atrás, pô Aí nisso, pô, já aparece em outro lugar Que aí, na verdade, ela tá ali, porra, no reino das sombras mesmo Ela só vê sombras, vê sombras, né Não consegue entender aí Não encontra a Cindy, procura pela Cindy e tal Aí, quando, de repente, um braço vem e puxa ela É o Dr. McKnight, cara Ele também tava lá, pô, desde que... Ou seja, ele tá vivo Por consequência, pô, a Cochina também, a Cindy também, né Então, pô, é... Ele começa a explicar, pra Cindy, o que que acontece ali realmente e tal Que, na verdade, o... O Shade, né, mandou ele pra lá Um jeito como de proteger ele contra, pô, a sociedade da injustiça mesmo E o Dr. McKnight até explica, né Que o Shade, ele não era, assim, um membro ferrenho Da sociedade da injustiça, não, entendeu Tanto que ele acha que o Shade considerava eles amigos, né Talvez ele mandou isso pra lá Foi inconsciente, justamente Ele não sabia que poderia trazer ele de volta O Dr. McKnight ainda falou que ele consegue ver algumas coisas no mundo real Através, pô, do óculos Aí, quando a Beth, né, que é a amiga da Cochina, né Ela ativou os óculos, então ele ficou em ligação com ela Então ele poderia realmente, pô, falar algumas coisas Ele falou pra Cochina, isso aqui não é real Tudo isso aqui, pô, é a terra das sombras e tal Aí ele tira o óculos dele, né, e bota pra Cochina e ver, né Ele tira o óculos dele e bota pra Cochina e ver Aí a Cochina olha e vê, realmente, porque pelo excesso é só sombra, né Só um vale empurrando ele no escuro Eles ficam naquela consciência, mas como é que a gente vai sair daqui? Aí pro Dr. McKnight, ele, pô, manda o recado pra Beth, né Aí falando justamente que porque a Cochina tá viva, que tal Que o Shade pode abrir o portal de volta A Beth fala isso pro Pet, pra Barbara, né E aí, pô, eles vão até tentar localizar o Shade Faz pra saber onde que o Shade tá, pô, aí entra com a vida da Dini, né Ela for com o anel, aí usa o anel daquele cartão Que era o telefone do Don Switz, né Que é o Shade, né Aí ela usa o anel ali Então, pô, faz logo um holograma lá, pô, da cidade toda E mostra onde são os pontos que o Shade está Engraçado é isso, que ali, parecia que eles estavam em dois pontos diferentes Mas depois eles não entraram mais nisso, não Pra dizer o porquê desse segundo ponto Eles foram até no cinema e encontraram o Shade lá Tava até passando, o retrato de Dorian Gray tava passando porra no cinema E aí o Shade falou que quando o Eclipse, pô, quebrou o diamante, né Então, pô, também cessou o poder de cicatização que ele tinha, né Pô, de cura Então, ele tava ali já, pô, né Já, pô, nas últimas Então, ele procurou em um lugar, pô, escuro e calmo Que foi lá no cinema sozinho Pra poder, pô, né Ficar tentando se recuperar E tava assistindo, pô Ele até falou, foi esse filme, pô, é muito bom Pô, ainda fica melhor ainda depois da sétima vez que a gente assiste Ou seja, ele já tava ali já há um tempo, né Assistindo esse filme Mas aí, a Bárbara falou aqui, pô Ele pode tirar, ele pode abrir o portal Que o Charlie McKnight falou que ele pode abrir o portal Pra lá pra terra das sombras Pra poder tirar eles de lá Aí, ele falou assim Não, mas o Charlie McKnight, não, como por isso O Shade realmente não sabia que isso era possível, né A Bárbara ainda disse pra ele Não, você vai tirar agora A Bárbara vai abrir o portal pra ti Pra tirar, pra tirar de lá Eu disse não Aí, ele falou, por favor, Bárbara Não faça ameaças Eu tenho poder suficiente pra poder matar vocês todos aqui A Bárbara, então me mata Porque eu não quero viver porno mundo sem minha filha, não Aí, pô, nisso que fez o Shade se tocar, né Aí, ele falou, realmente, você se lembra muito da minha irmã, Amy Aí, ele chega e pô, ele levanta pra abrir o portal Aí, abre o portal Aí, consegue, né, lá Tanto a Courtney como a Doutor Bianante, né Eles veem o portal se abrindo, né Aí, nossa, isso aqui, pô, é mãe, mãe A Courtney falando, pô, com a Bárbara Vem, vem, filho, vem a cabeça Ah, não, pera, pera, não posso agora Ela se toca, porra, na Cindy, né Ela vai buscar a Cindy Cara, mano, porra, aí ela vai, porra, tentando em várias portas, né Mas aí, porque, é... Cada porta que ela tenta, ela tem que pensar pra quem que ela quer Que aí, porra, ela acaba aparecendo lá No local com a pessoa A primeira que ela, porra, que ela entra, que aparece, porra, aí é na casa da Yolanda E na Yolanda, ela, porra, encontra lá O molequinho lá, o Eclipse, né, cara Porra, moleque, porra, moleque é bom ator, cara Porque ele tá dando raiva desse moleque, cara O jeito que ele, porra, aparece As coisas que ele fala, né Aí, ele dizendo que, realmente, pô, é, tá vendo Você tá, né Porque a Courtney falou, porra, porra, que eu tô aqui, porra Na casa da Yolanda e tal Você é, porque nesse momento, agora, com a sua amiga, ela não tá lá No quarto lá, porra, né, chorando E pensando, né, por tudo que aconteceu com ela Foi de ruim, aconteceu Foi culpa sua, sua pouco e tal Aí, como você se sente isso, aí, a A Courtney, não, pô, não sente nada, não Pô, aí sai de novo, né Pô, a porta e fala, o Carrie quer encontrar a Cindy Burman Aí, pô, ela vai, abre outra, porra, outra cela Tá lá na delegacia, onde o Rick tá preso, né E o Eclipse junto também, o garotinho falando Tá vendo lá, nossa, o monstro, como é que ele tá Na cela, que é o seu lugar E tá, não sei o quê Também tem por culpa sua e tal E, pô, não, pô, não desiste Ela pega e vai E sai, pô, aí, pô, de novo Pô, aí entra numa outra porta É onde ela encontra a mãe dela A Courtney era criança ainda, né Aí a mãe dela falando que, realmente, pô Do jeito que ela tá trabalhando e tal Aí, pô, a gravidez, não sei o quê Aí, pô, teve Desenvolvimento dos sonhos belos Fazendo, tentando fazer a Courtney pensar Que o nascimento dela foi, pô, né Um atraso de vida pra mãe, né Tudo coisa manipulação do Eclipse mesmo Mas a Courtney, pô, resiste, pô, e tal E continua de novo Vai tentando sair em outra porta Aí ela chega, justamente, pô Na casa dela Aí, só, dessa vez, ela fala Só como o Eclipse some Aí o Eclipse fala O garotinho fica lá falando com ela, né E tal, que, pô, que realmente Ela, pô, ela foi um erro E, pô, tudo que os amigos e familiares dela Pô, estão passando por ele Que, pô, de pesinhão é todos eles Tudo e tudo por culpa dela E aí, como ela se sente a respeito de mim Falar do colar que ela tem aqui Pô, no peito Que é até a foto do pai dela dentro Que o pai dela também, pô, né Rejeitou ela, né Como todo mundo fez E, pô, de sei o quê E tal Aí chega Ele, ele induziu a Courtney a falar Que, é... Que eu odeia ele, né Mas ela pega o colar e tira E, pô, joga fora Falando assim Porque isso já foi uma parte do passado Ela continua ainda Aí, dessa vez, ela vai e chega Onde realmente tá A Cindy A Cindy tava lá já com o pai dela Já aplicando uma espalhada nela Pra poder fazer a transformação final dela Transformar ela na Rainha Dragão, é mole E aí, pô, né A Cindy, pô, naquela assim e tal Aí, pô, vem Entra o Dr. Minha Norte também junto com ela E fala, ó Isso não é real Vai, pô E ele fala, mas ele tá aqui, pô Isso não é real, pô Enfrente ele aí Ela vai, pô, e vai direto E, realmente, aí quando O Rei Dragão vai passar por uma espalhada nela Pô, aí desaparece, né Aí também desaparece Tanto, pô, a mãe da Cindy E a Cindy criança também, né Aí a Cindy tá lá presa na coisa Assim, a Cochini vai Pô, e salta ela Vamos, eu arrumei um jeito de sair daqui Aí a Cindy Não, não, é porque Eu vi a mãe dela também, né E tal, mas aí depois Depois de desaparecer também Pô, e a coisa na cabeça dela E aí, pô A Cindy volta Aí a Cochini vai e consegue trazer a Cindy Para eles saírem pelo portal E nisso tá lá, pô O Shade, né Por ele lá já E pra ele se esvaindo mesmo Pô, porque ele tá, pô Usando os poderes dele total O resto de poder que ele tinha, né Pra poder manter o portal aberto Aí a Bárbara Não, 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 fecha não Não fecha não, não fecha não Segura aí Aí o Shade da mente Pô, pra você é fácil dizer, né Ele ainda continua lá, pô Segurando, pô E saindo já, pô As fumaças assim Pela mão dele, né Tudo, pô Como se o poder dele Realmente tivesse esvaindo E aí, pô Quando aparece o circuito, né Aí vem, vem Pô, o circuito vai Passa Aí depois, pô Passa O doutor vem à noite também E aí vem assim De por último, né Pô, e passa também Aí, pô Porque a Cindy Trouxe todo mundo Aí foi o momento Que o Shade foi Porque ele se põe Aí ali, cara E pô, você na cadeira Pô, eu vou no cinema, né E aí fala pra Bárbara Bárbara, por favor Pô, você poderia falar Pra todo mundo Que, pô Eu morri fazendo algo bom E ali ele vai Pô, aí morre Você faz fumaça E pô Ele desaparece Aí acabou Puxa, ele para E aparentemente Parece que ele morreu mesmo E aí, pô Eles tudo ali Pô, ele é feliz Porque, pô Se encontrou O Petty, pô Abraçou o amigo Pô, o Shade Magnide E tal Pai, na boa Aí assim de vira Ei Então E agora Quem é que quer matar o Eclipse Aí termina o episódio aí Falei Caraca, mano Aí Sinistro, pô Episódio bacana E agora Continuar esse Embate aí Entre o Eclipse E a galera aí Na sociedade da justiça, cara Agora o 12º episódio Que já é o penúltimo Dessa segunda temporada, né Deve ser mais sinistro ainda, né, cara Então É só Aguardar aí agora Pô, manter a ansiedade Pra poder Na próxima semana A gente conferir aí O resultado aí A continuação dessa história aí Mas então, meus iguais Isso aí foi tudo que rolou Nesse Décimo primeiro episódio Da segunda temporada De Stargirl Eu assisti, gostei Fiquei aqui realmente Um pouco apreensivo Mas por empolgadão E agora Estou formando Para poder conferir O próximo episódio Mas eu também quero saber De vocês, meus iguais Vocês assistiram O episódio Dessa semana De Stargirl Se vocês assistiram Deixe aqui nos comentários A sua opinião Dizendo o que eles acharam Do episódio O que vocês mais gostaram Ou até se tiver Uma coisa que vocês não gostaram Vocês comentem Então deixe de comentar Porque como eu sempre digo O importante é a gente Continuar o vídeo Nos comentários Trocando essa ideia Siga nossa fanpage Neto se quiser Porque eu trocavo Essa ideia diariamente Fanpage é a porta entrada Do canal E ali você tem acesso A música do Mundo Nerd Todos os dias O Neto se quiser Também tem Twitter E Instagram Siga a gente Nessa rede sociais aqui Para te trocar uma ideia Cara a cara Eu e vocês E as redes sociais É a melhor forma que tem Para a gente interagir Então siga a gente aqui Nas redes E para vocês Que assistiram esse vídeo Até o finalzinho E deixaram o seu like Vocês Estão aqui No meu coração Mas eu peço mais Uma ajudinha de vocês Meus iguais Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Com seus amigos Apresente o NERD Se quiser Para aqueles amigos Trocar uma ideia Se eu precisar Da adaptação de heróis Que a gente gosta tanto Principalmente essa aqui Stargirl Eu garantejo Vão se amarrar Fazendo isso Você me ajuda demais Eu continuo A seguir aqui com o canal Tentando fazer o canal Crescer Mas eu só vou conseguir Isso com a ajuda de vocês Meus iguais Compartilhando os vídeos Do canal Vamos lá Dá essa força aí E para encerrar Eu sou o NERD Do século XX Feliz da vida Do século XXI Até o próximo vídeo Tchau